Clima de tristeza entre os vizinhos nesta manhã, no bairro Alto da Boa Vista, onde a vítima morava desde a infância. Era nossa amiga, a gente viu ela crescer aqui, mas sentimos muito, né? Quando a polícia chegou, a jovem de 25 anos já estava sem vida sobre um colchão. Tainara da Silva de Aquino morreu com pelo menos um tiro na cabeça. O principal suspeito é o companheiro dela, Jonas José Leite Ribeiro, de 23 anos. De acordo com familiares, o casal estava junto há seis anos e tinha dois filhos, um menino de três anos e uma menina de um ano de idade. As crianças estariam dormindo em outro quarto quando o crime aconteceu. No Facebook, há um perfil com o nome do casal e dos filhos e uma atualização de casamento por volta das nove da noite de ontem, poucas horas antes do corpo de Tainara ser encontrado. De acordo com a polícia, na mesma noite, Tainara falou com o pai por telefone e relatou uma briga com o companheiro. Segundo o pai da vítima, ele falou pelo WhatsApp com a filha por volta das onze e meia, tá? Quando ela pediu para o pai não mais usar aquele número, porque aquele número pertenceu ao companheiro e ela tinha brigado com ele. Até o momento é uma incógnita o motivo da discussão do casal, embora haja relatos da família de que a briga entre o casal era bastante recorrente. Jonas não foi encontrado. Ele havia saído do sistema prisional na semana retrasada. Tem várias passagens pela polícia, entre elas de lesão corporal contra Tainara. O fato ocorreu em julho de 2015, quando ela pediu medida protetiva, mas que já havia expirado. Então, o histórico como casal, em termos de violência doméstica, é bem parca, só temos uma ocorrência. A polícia trata o caso como feminicídio. Ótima de uma mãe, cuidava dos filhos dela assim, olha, qualquer outra mãe não teria como, dava o jeitinho dela para ver os filhos dela sorrindo. Já havia sido agredida, já com medida protetiva para tentar se proteger desse hoje assassino. É pai dos filhos, mas se tornou um assassino porque puxou o gatilho. A motivação da briga, delegada, pouco importa agora. Ela é o nuance do processo que vai indiciar ele por homicídio qualificado, as qualificadoras, mas se tornou um criminoso. Já havia passado pelo sistema penitenciário, estava em liberdade, já havia pago as penas, as sentenças de outras ações, não se sabe o que é, se era tráfico, se era assalto. Já havia tido a experiência de passar pelo sistema carcerário aqui do Estado e não respeitou a liberdade da mulher, a liberdade de dizer ponto final para o relacionamento, mesmo tendo três filhos. É a questão da posse, a questão do machismo do gaúcho, a questão de não aceitar o fim de uma história em pleno século XXI. Com tantos relacionamentos à disposição, com tantas histórias a serem construídas, puxa o gatilho e acaba com a vida da mãe dos filhos e também agora com a própria vida, porque vai voltar para o sistema carcerário, é questão de tempo. E olha, lá em Seberi, no norte do Estado, outra vítima de feminicídio será enterrada hoje. A Mayara Dondoni, de 22 anos, morreu ontem à tarde no Hospital de Caridade, lá de Três Passos, uma cidade marcada pela tragédia, né gente? Ela foi baleada na cabeça pelo ex-companheiro, mais um tiro na cabeça, o Cirineu Albânio, de 36 anos. Está aí a foto do Cirineu Albânio, de 36 anos, na última segunda-feira, logo depois do crime. A vítima ainda chegou a ser encaminhada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O ex-namorado cometeu uma loucura, tirou a própria vida, acompanhamos isso na segunda-feira aqui em Venâncio Ares. A minha equipe de reportagem foi a Venâncio, um caso muito semelhante. A covardia, a falta de coragem, tirou a vida da companheira, depois acabou tirando a própria vida para não pagar por esse crime. A minha equipe de reportagem foi a ser encaminhada para não pagar por esse crime.